Yubi, 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 Júlio, Júlio no YouTube. Ô Júlio, me conta se a história é direito. Você vai ter um canal pra você contar histórias? É isso mesmo? Tô muito interessado nesse assunto, hein? Me diz aí, quando, onde, onde é que eu te vejo? Valeu, um beijo pra você, hein? Ah, é isso mesmo, querido Rafael Loço. Olha, agora, todo mundo pode me encontrar no youtube.com barra canal do Júlio Oficial. Ai, que legal. Olha só, histórias inéditas, brincadeiras, música e diversão pra toda a família. É, corre agora lá e se inscreva pra não perder nenhuma novidade. Ah, eu também tô no Instagram e no Facebook, arroba canal do Júlio Oficial.